Eu fui mais rápida do que você, seu filha da puta. Eu te vi primeiro, seu babaca. O que é que você quer? Bora, eu tô aqui. Pode ir, você primeiro. Tô esperando. Nem tenta, seu escroto. Tá falando comigo? Tu tá falando isso comigo, é? Ah não, então tá falando com quem? Eu não tô vendo ninguém aqui. Tu tá me achando com cara de babaca, filho da puta? Tá aqui uma mulher que enfrentou a escória. Eu enfrentei a lama, eu vim do lixo. Você me humilhou, você cansou de me humilhar, mas eu não vou mais aturar. Você, seu filho da puta. Você tá morto. Você tá morto. Eu te viro. Eu te viro. Eu te viro. огоe Obrigado.